Um jantar baile beneficente marcou a posse da nova diretoria da CIF. A entidade será conduzida até 2024 pelos empresários Danilo Bendrusculo e Rodinei Alamini. A CIF vai entrar numa nova fase de responsabilidade e oportunidade de se fazer exercer o poder econômico como nunca foi exercido nessa entidade. E a diretoria e os conselheiros vão apoiar com certeza o nosso presidente Danilo para conseguir esse objetivo. Os grandes desafios da CIF daqui para frente é aumentarmos o volume de serviços, a qualidade de serviços para que a CIF continue crescendo e sendo a verdadeira representante do setor empresarial de Foz do Iguaçu para os seus 1.600 associados e os novos associados. O evento beneficente contou com a sociedade iguaçuense, com mais de 500 empresários, lideranças políticas, da iniciativa privada e representantes da sociedade civil organizada. A CIF representa uma entidade que congrega diversos empresários, aliás, representa a grande, grande maioria dos nossos empreendedores, das pessoas que apostam em Foz do Iguaçu, que ajudam Foz do Iguaçu a se desenvolver. E nesse momento de uma nova posse, onde assume agora a diretoria que está à frente, o empresário Danilo Vendrusco e toda a sua diretoria, é mais um momento de alegria para Foz do Iguaçu e para a Prefeitura participar em conjunto deste momento festivo, porque é uma entidade que é histórica, ela representa todo esse período contemporâneo de desenvolvimento, de progresso, de uma cidade realmente que se afirma cada vez mais e o papel da CIF é preponderante para contribuir com esse desenvolvimento. Então, a Prefeitura se alegra muito em estar irmanado nesse momento, não só festivo, mas um momento também de afirmação da CIF como essa entidade representativa de todos aqueles que apostam em Foz do Iguaçu e investem em Foz do Iguaçu. Os questões de estar aqui prestigiando a posse da nova diretoria da CIF, do Conselho Superior da CIF também, colegiado importante, que representa muito para a nossa cidade, para os empresários do setor privado e nós do Legislativo, como o Poder Público, também não podemos nos furtarmos e ficar fora deste processo, porque a união dessas forças é que constrói uma cidade melhor para todos nós. Boa noite, eu gostaria de, em nome do nosso Diretor-Geral da Itaipu Binacional, Almirante Risden, em nome da Diretoria de Itaipu Binacional, dar os parabéns ao senhor Vendrusco por estar hoje assumindo a presidência da CIF, assim como cumprimentar o senhor Faisal pelo trabalho realizado e colocar que Itaipu sempre foi um interlocutor confiável e, principalmente, muito próximo da nossa associação comercial e empresarial, sempre voltado com os interesses para que nós possamos proporcionar o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade de Foz do Iguaçu. Olá a todos, primeiramente queria parabenizar o Faisal e toda a sua diretoria pelo belíssimo trabalho que foi feito pela CIF nesse momento tão difícil que passamos de pandemia e agora o Danilo e toda a sua diretoria assumindo todo esse papel forte que a CIF, que há mais de 70 anos pratica muito forte o associativismo, com certeza Danilo e sua diretoria vai exercer um papel muito forte, com muita união, ajudando muito o coletivo, que é isso que importa. Um grande sucesso a todos. A arrecadação do jantar baile será revertida para ações do Café Oncufós e para o Observatório Social do Brasil. Em nome do Conselho da Mulher Empresária da CIF, nós queremos agradecer a todos os participantes, aos patrocinadores e às nossas conselheiras em especial, que se mobilizaram intensamente para fazer essa noite glamourosa, o baile, o jantar do empresário, a comemoração da nova diretoria, os recursos que vão ser destinados ao Oncufós e ao Observatório Social. Esse foi um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação e carinho e queremos estender o nosso convite para todas as mulheres que venham se enganjar com essa causa, a causa da melhoria do empresariado feminino, da gestão, da capacitação e do diferencial na nossa cidade. Obrigado a todos.